Na última aula, eu ensinei como trabalhar com Arrays no PHP. Nós fizemos diversos exemplos reais para você conseguir entender os conceitos de Arrays. E agora eu vou mostrar para você alguns recursos que são funções de manipulação de Arrays no PHP. Embora nós não tenhamos visto ainda a questão de funções no PHP, não se preocupe, é um conceito bem simples. E nesse momento aqui, você pode entender função como um recurso que nós podemos aproveitar para fazer algo que vai nos ajudar durante a execução do nosso programa, do nosso código. E o PHP é muito rico em questões de funções para ajudar a manipular esses Arrays. E exatamente agora eu vou mostrar esse conceito para você, onde você vai entender as principais funções de manipulação de Arrays que o PHP dispõe. E certamente essas funções, quando você estiver desenvolvendo sistemas reais com PHP, elas farão toda a diferença e serão funções que você certamente irá utilizar. Por conta disso, eu vou mostrar para você aqui as principais funções de manipulação de Arrays que o PHP oferece. Então eu vou criar um novo arquivo aqui no nosso editor, no meu caso, o Visual Studio Code. Vou chamar ele de 07, manipulação de Arrays. Já iniciou aqui o nosso PHP e vamos começar a trabalhar a nossa primeira função. Primeiramente, vamos criar um Array. Nós já vimos como fazer isso na última aula. E agora, simplesmente, já foi essa ideia. Vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, nomes. E vai ter um Array com alguns nomes. Então essa variável aqui, ela vai receber um Array. Então logo, essa variável é um Array. Eu posso iniciar o Array dessa forma aqui. Ou eu posso iniciar assim. Então vou mostrar essa primeira forma aqui. Iniciar um Array aqui com alguns valores. Com o caso, três valores aqui. Carlos, especialista em TI e Company. Então eu tenho esse formato aqui para iniciar um Array. Então isso daqui, esse Array aqui, logo, ele é uma função de manipulação de Array. Eu também posso criar esse mesmo Array desse formato aqui. E eu tenho um terceiro formato para criar Arrays aqui, que é através da função Compact. Como que ela funciona aqui? Deixa eu comentar esse exemplo que eu mostrei aqui, esses dois. O Compact me permite criar Arrays a partir de variáveis existentes. Por exemplo, vou definir aqui uma variável chamada name. Recebendo o valor de Carlos. Vou criar uma outra variável chamada, por exemplo, Company. Recebendo o valor de especialista em TI. Outra variável chamada Year, para pegar o ano atual. Vou passar 2018, que é o ano atual. Então aqui nós temos três variáveis diferentes. Eu posso criar um Array a partir dessas variáveis. Por exemplo, criar uma variável aqui para receber essa Array. E aqui eu posso passar nessas variáveis, por exemplo, name. Company. E Year. Se quiser deixar tudo na linha de baixo, assim, para ficar mais organizado. Se for um Array muito grande, fica uma boa prática deixar assim. Então eu posso criar um Array nesse formato aqui. Ou eu poderia também utilizar o Compact, que faz a mesma coisa. Como que o Compact funcionaria? Deixa eu comentar esse exemplo aqui. Então a nossa variável InfoCompany vai receber Compact, que é a função de manipulação de Array. E aqui nós podemos passar os nomes das variáveis. Qual que é o nome dela? Primeiro, name. O segundo, company. E a próxima variável, year. Lembrando que aqui eu passo apenas o nome da variável. Não preciso passar a declaração dela inteira. Ou seja, com esse character aqui. Passo simplesmente o nome dela. E o resultado vai ser o mesmo. Inclusive, nós podemos debulgar aqui a nossa variável InfoCompany. Para ver o que tem de retorno nela. Você vai ver que o resultado vai ser o mesmo desse daqui. Então vamos debulgar aqui com o ByDump. Temos nossas variáveis ali. Criamos um Array delas através da função Compact. E vamos debulgar-las aqui então. Então vamos abrir o nosso arquivo 07. Manipulação de Arrays. Está aqui. Veja que ele criou com sucesso. E o legal da função Compact aqui. Que dependendo dos casos ela pode facilitar muito. Porque ela deixa mais enxuto. Se você for passar a data de um lugar para o outro. Enfim. Lembrando também. Vale reforçar que aqui você pode passar um String. Como nós passamos. Nesses dois casos aqui. Pode passar a inteira. Pode receber uma variável com valor Double. Pode receber uma variável que recebe um Array. Enfim. Então ele cria esse Compact. Ou seja, ele compacta essas variáveis. Todas em um único Array. Então essa é a função da função Compact. Outra função muito útil que temos também. É uma função chamada IsArray. Ela simplesmente verifica se o valor é um Array ou não. Como assim? Se eu pego essa variável Name aqui. Ela é um Array? Obviamente não é. Se eu utilizar então essa função em Array. É possível nós verificarmos se ela é um Array ou não. Fazer uma determinada operação. Fazer um loop. Enfim. Então vamos fazer um teste com ela aqui. Então eu vou utilizar o Vardamp para debugar. Vou chamar essa função IsArray. E aqui eu passo a variável com aquela verificação Array ou não. Então eu posso passar aqui por exemplo a nossa variável Name. Ele tem RetornarFalso. Que retorna sempre True ou False. Atualizo aqui. RetornouFalso. Agora se eu passo um Array. Deixa eu descomentar essa Array que nós temos aqui. E aqui. Se eu passo essa Array para a InfoCompany. E atualizo aqui. Note que ele retorna o True. Então você tem essa função chamada IsArray. Que ele verifica. Se o valor informado aqui é um Array ou não. Outra função extremamente útil aqui também. É uma função chamada InArray. Essa função serve para você verificar se existe um valor dentro do Array. Por exemplo, nós temos um Array aqui que ele tem algumas informações. Como o nome, que é o meu nome, que é o Carlos. Tem o nome da empresa, o ano. Então eu posso verificar por exemplo se você tem informação de especialização TI dentro desse Array. Ou informação de Carlos ou de 2018. Então vamos utilizá-la aqui. Então novamente utilizar o Vardup para ver o resultado que ela retorna para a gente. Ela retorna também True ou False. Então utiliza aqui a nossa função InArray. Que você pode utilizar os recursos que o próprio editor oferece para você. Veja aqui. Só de selecionar aqui a nossa função. Com a seta para baixo. Ele mostra aqui que são os parâmetros que ela pode receber. Quais são as opções. Tem uma breve documentação aqui em inglês. Claro, mas tem a documentação. Veja. No primeiro parâmetro aqui ele espera um valor que eu quero comparar. Que eu quero ver se existe. Então eu quero ver se existe Carlos. Dentro do Array que eu quero verificar. No caso, nosso Array InfoCompany. Ele vai retornar True caso exista. Nesse caso aqui existe. Esse valor dentro desse Array aqui. Se não existir, retorna False. Atualizei True, True. Se eu coloco, por exemplo, Carlos 2. Obviamente não vai existir. Retorna o False. Então você também tem essa função para manipulação de Array. E aqui vai lembrar se eu tentar, por exemplo, pegar Carlos com a letra minúscula. Ele também retorna False. Então tem que ser Carlos com a letra maiúscula para funcionar. Já que o PHP verifica os caracteres, se é maiúscula ou minúscula. O PHP no caso é case-sensitive. O PHP no caso é case-sensitive.